A gente sempre incentivou as pessoas aqui nesse canal a seguirem os seus sonhos e a percorrer o caminho em busca dos seus objetivos. Mas nesse vídeo a gente vai dizer, não venha para a Austrália. E você quer saber o motivo? Fica até o final. Se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, já se inscreve aqui no canal e ativa as notificações pra você saber quando vai ter vídeo novo e tem muito conteúdo sobre a Austrália vindo por aí. E não se esquece também de seguir a gente lá no Instagram que a gente compartilha a nossa vida em tempo real. Esse vídeo obviamente não vai servir pra todo mundo, mas é bom você assistir pra avaliar se vale mesmo a pena você vir pra Austrália ou não. Então a gente separou alguns motivos pelos quais você deve reavaliar os seus planos ou pelo menos pensar duas vezes antes de vir aqui pra Austrália. O primeiro deles, e eu acho que é um dos mais importantes, é o preparo financeiro. Se você não tem um bom preparo financeiro, você deve reavaliar a sua vinda aqui pra Austrália. Nesses tempos de coronavírus ficou mais do que provado o quanto isso é importante. Infelizmente esse processo todo de intercâmbio, imigração e até turismo aqui na Austrália é um processo muito caro e você vai precisar gastar muito dinheiro. Junto com o preparo financeiro, você tem que ter um preparo psicológico muito grande. Eu diria que é até mais importante do que o financeiro, porque as coisas acontecem aqui na Austrália sem você esperar. Por exemplo, agora, a gente tá no meio dessa pandemia louca aqui, muita gente perdeu o emprego, então tem que estar com a cabeça no lugar pra poder passar por isso da melhor maneira possível. E em tempos normais também, essa vida louca aqui na Austrália deixa a gente doido. É visto que muda, é regra de imigração que é diferente, é curso diferente que você vai ter que fazer. Então assim, você tem que saber lidar muito bem com frustrações ao longo da sua trajetória aqui na Austrália. Além do mais, assim que você chega, você acabou de atravessar o mundo pra chegar aqui na Austrália. É um país com uma língua diferente, uma cultura completamente diferente. Você vai precisar se readaptar e talvez ter um estilo de vida completamente diferente da que você tinha lá no Brasil. Isso tudo demanda um preparo psicológico muito bom. Outra pergunta que você precisa se fazer é se você tá pronto pra fazer coisas que você nunca fez. Por exemplo, você vai chegar aqui, possivelmente, você vai ter que trabalhar com coisas que você nunca trabalhou. Você vai ter que dividir casa com alguém, pessoas que você nunca viu, pessoas de culturas diferentes, a língua é diferente. Então você tem que estar bem preparado pra isso. Esse próximo tópico talvez seja um dos mais importantes também, é que você deve reavaliar a sua vinda pra cá, se você acha que a sua vida aqui na Austrália vai ser fácil. A gente sempre tentou balancear aqui no canal como que a gente fala as coisas pra vocês. A gente mostra que a vida na Austrália vale a pena, mas a gente também já falou de tudo que você vai ter que passar e que as coisas não são fáceis. Então pra ilustrar tudo isso, a gente criou uma playlist, eu vou deixar linkado aqui e na descrição do vídeo pra vocês assistirem depois com todos os vídeos que a gente já gravou falando das dificuldades, dos problemas, da realidade e tudo que você pode encontrar quando você vier aqui pra Austrália. Eu recomendo que depois que você terminar de assistir esse vídeo, você vá até essa playlist e assista a todos os vídeos. Tem muita informação, inclusive não só nossa, mas também do Você na Gringa, que são depoimentos de brasileiros que vivem aqui na Austrália e têm experiências diferentes. É muito importante que você veja pra entender que a vida aqui vale a pena, mas tem também os seus perrengues e as suas dificuldades. Nessa mesma linha aí de fácil, você também deve reavaliar a sua vinda pra cá, se você é aquele cara que espera tudo de mão beijada. Definitivamente aqui na Austrália isso não vai acontecer. A menos que você seja aquele cara sortudão e aí, beleza, boa sorte, legal pra você. Mas não é o caso da grande, grande maioria que vive aqui na Austrália, as coisas aqui não vêm de mão beijada. Você vai ter que correr atrás de tudo que você quer, desde a sua casa, até o seu emprego, até a sua certificação de inglês. Então assim, você vai ter que correr atrás, vai tudo depender de você e não das outras pessoas. E se você é aquela pessoa que espera que os outros façam por você e você não consegue fazer nada sozinho, você tá sempre dependendo de alguém te passar uma informação ou alguma coisa importante pra que facilitem as coisas pra você, então você também deve reavaliar a sua vinda pra cá. É muito importante que você corra atrás daquilo que você precisa. Você, sozinho, sem depender de ninguém. Se você tá sonhando com a sua residência aqui na Austrália, mas você acha que você vai conseguir ser residente, sem falar inglês, sem estudar e sem ter experiência, é melhor você nem vir. Porque a residência aqui na Austrália, você tem que ter tudo isso e paciência e dinheiro, além de tudo, né? Realmente a Austrália é um país que ele tá muito aberto à imigração, mas ela não é uma mãe de ninguém. Ela tá interessada em você e é uma troca de interesse. Você tá interessado em morar aqui e a Austrália tá interessado em profissionais que vão contribuir beneficamente pro país. Ela não quer nenhum encostado ou ninguém que vem aqui fazer qualquer tipo de trabalho. Ela tá interessada naquelas pessoas que podem agregar aonde ela precisa. Então, para isso acontecer, você vai precisar de inglês, você vai precisar de uma qualificação e vai precisar de experiência. Se você não tem nada disso, o seu caminho aqui na Austrália provavelmente vai ser bem longo, como o nosso tá sendo aqui. Se você acha que você vai vir pra Austrália e vai viver aquela vida de riqueza, pode tirar seu cavalinho da chuva, porque ninguém fica rico aqui quando vem pra Austrália. Quer dizer, ninguém. Pode ser que você, sei lá, ganhe na loteria ou você tenha muita sorte. Mas na grande maioria das vezes, o que você tem aqui na Austrália não é riqueza, e sim qualidade de vida. E isso é o que você tem que buscar aqui. Exatamente. Não confunda qualidade de vida com ser rico, milionário e viver no luxo. Isso pode acontecer? Pode acontecer. Que bom isso acontecer. Mas não é a maioria dos casos. Então, venha preparado pra talvez você não ficar rico aqui na Austrália. Aí você tá aí do outro lado, vendo a gente postar foto na praia, postar foto viajando, só curtindo, bebendo vinho, assistindo o pôr do sol, e você tá falando Nossa, mas esse casal aí tá de férias eternas. Eu quero ir pra Austrália e eu quero viver a vida deles. Gente, não é bem assim. Realmente não é bem assim, principalmente assim que você acaba de chegar. Pra gente chegar nessa fase que estamos agora, a gente ficou muitas semanas sem nenhum dia de folga, por exemplo. Que a gente tava trabalhando, estudando, ou as duas coisas ao mesmo tempo. Saindo da escola, indo direto pro trabalho, ficando lá até tarde da noite, tendo que acordar no dia seguinte de manhã pra trabalhar de novo, pra ir pra aula de novo. É uma vida muito corrida, muito frenética. Mas sim, você consegue ter acesso às coisas. Isso te permite ter uma qualidade de vida e ter até um poder de compra muito legal. O que dá pra fazer as coisas que você acaba vendo a gente fazer no Instagram, que é tomar um vinho num lugar bacana, comer num restaurante, sair, viajar. Então, dá pra ter esse balanço, mas tenha ciência de que a vida aqui não é só férias. Tem uma frase que um amigo nosso costuma dizer, que a gente levou pra nossa vida. Que é, a Austrália entrega o ouro, mas ela arranca o couro. E é verdade, você pode ter tudo que você quer, você pode ter uma qualidade de vida boa, um poder de compra bom, você pode viajar pra lugares maravilhosos, mas também você tem que trabalhar, você tem que ralar, você tem que arrancar seu couro. Não fizemos esse vídeo pra desanimar ninguém, não é esse o nosso intuito. A gente continua acreditando que você sim deve sonhar e deve ir atrás dos seus sonhos e objetivos. Não é esse o intuito desse vídeo, mas você precisa botar os seus pés no chão e entender que pra chegar no seu objetivo e pra conquistar os seus sonhos, você tem que ralar, você vai ter que entregar alguma coisa em troca. E pra algumas pessoas, esse caminho pode ser muito dolorido, então venha preparado. Se você assistiu esse vídeo até aqui e chegou à conclusão que sim, eu tô pronto pra Austrália, eu vou vir pra Austrália, venha, porque é uma experiência maravilhosa, transformadora. Eu posso dizer que foi a melhor decisão que a gente já tomou, que apesar de tudo, a gente não voltaria atrás. Mas, seja responsável pelos seus atos. Eu acho que é uma coisa natural do ser humano, quando você atinge um sucesso ou uma vitória, você atribuir isso a você. Mas, os seus tropeços, os seus fracassos, as suas derrotas, você sempre acha alguma coisa ou alguém pra você culpar. Então, se você chegar aqui na Austrália e a vida for bem mais difícil do que aquilo que você imaginava, não culpe ninguém, principalmente a gente. A gente não tem culpa de nada. Você assumiu o risco de vir pra cá, você quis vir pra cá. A culpa não é nossa. Aqui nesse canal, a gente mostra a nossa experiência, a nossa vida e dá o nosso ponto de vista, a nossa opinião sobre as coisas. A vida aqui sua pode ser completamente diferente e a gente não tem culpa de nada do que vai acontecer com você aqui. Você vai assumir esse risco. Então, seja maduro o suficiente pra chegar aqui e enfrentar todos os obstáculos e desafios sem culpar ninguém. E leve todos esses tropeços e fracassos como uma gasolina pra você se tornar uma pessoa melhor e alcançar os seus objetivos. Então é isso, gente. Se você chegou até aqui, escreve nos comentários. Eu vou pra Austrália sim! Aí mostra pra gente que vocês assistiram até o final e que vocês gostaram do vídeo. Já deixa aquele like de sempre, se inscreve no canal, ativa o sininho pra saber quando a gente vai postar um vídeo novo e segue a gente nas redes sociais. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau!